Olá pessoal, vou ensinar vocês a fazer sobremesa com apenas dois ingredientes, já aproveita, já deixa aquele joinha Vou usar aqui 350 ml de água fervente E vou usar também aqui dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi, mas pode ser o sabor da preferência de vocês Já aproveitando, já deixa o seu like, o seu joinha, fortalece o canal E você que não são inscritos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações De todos os vídeos que eu postar, vou misturar bem aqui, até dissolver toda a gelatina assim E vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite, cada caixinha é de 200 gramas, totalizando 400 gramas de creme de leite Vou misturar até agregar todos os ingredientes e ficar uniforme Olha só, super fácil pessoal Fica desse jeito assim, já fica um pouco cremoso Vou colocar aqui na minha travessa E vou levar na geladeira, na parte de baixo Olha só pessoal, 5 horas na geladeira Ficou assim, bem consistente Tirar um pedaço aqui para vocês verem A cremosidade pessoal É impressionante como fica cremoso Olha só que delícia Muito bom pessoal, delicioso Pode fazer que vocês vão gostar muito Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha Se inscreve também no meu canal E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar E compartilha também Tchau pessoal, e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo